Então pessoal, tudo bem? Ainda bem que está. Já estive a escolher aqui umas perguntas. Neste caso 25 perguntas. Para fazer aqui o perguntas e respostas. Mas antes de começar com isso, vou ter que dizer uma cena. Pá, eu a semana passada disse que a marca ia sair esta semana. Mas afinal já não vai. Porque os gajos das roupas atrasaram-se e tal. Por isso já não vai ser esta semana. Vai ser para a próxima, quase certeza. Ou pá, não sei. Pá, vai ser este ano, não interessa. Este ano a marca vai sair. Por isso nem é um calninha. Que coisa. Tenho que vos mostrar uma coisa que comprei. Meu puto microfone. Trust all. Ah pois. Isto aqui é perguntas e respostas. Com unboxing. Incorporado. Quer nem ver o microfone montado, boda rápido. Ó. Aqui está ele pessoal. Pronto, vá. Vou começar agora com o vídeo. Já pensaste em fazer lives? Pá, ainda bem que fizeste a pergunta. Porque sim, vou começar a fazer lives. Porquê que a gente comprei este microfone? Não é só para enfeitar? Quando vai ser o próximo skit? Abraço. Eu, para o próximo ano, vou começar a fazer mais skits. Assim, tipo, um por mês ou isso. E vou começar a fazer mais vídeos, tipo, aleatórios. Sem ser a time de vlog. Porque eu só tenho feito vlogs. Já estou um bocado farto de fazer vlogs. Mas vou continuar a fazer vlogs. Mas, não só vlogs. Entenderam? Achas que chegas aos 5K este ano? Já cheguei a boa da tempo, já. Tipo, andas mesmo a dormir aí. Um homem sem perna é perneta. Sem mão é maneta. E sem punho. Dereira. Se o homem não tem punho, é maneta também. Qual o teu maior ídolo? Skater de infância. Boy, quando eu era puto, eu curtei a boera do Corey Duffel, já. Quando eu era, tipo, mesmo desse tamanho aí, boeta pequenino. Era, tipo, o meu skater preferido. Gostavas de viver só do skate e do canal? Já, estou no processo de fazer isso acontecer. É do skate, do canal e da minha marca. Que vai sair aí neste ano coming soon. Stay tuned. Não se esqueçam. Comprem tudo. Vocês tirem dinheiro aos vossos pais. Pá, assaltem um banco. Roubem um sem abrigo. Mas comprem tudo, mano. Tipo, tudo. Comprem. Preciso. Dinheiro. Como é viver na caixina? Viver na caixina é basicamente viver numa terra ou numa alé. Só há peixe e peixeiras. Drogados. Estou a brincar, mano. Que a caixina já é o é da fixe. É, tipo, só é o é amigável. Só não podes, tipo, passear à noite sozinho. Porque podes ser assaltado e violado. Mas de resto, está-se bem. É fixe. É agradável. Por que é que queres andar de skate? Oh, man. Por que é que tu queres respirar? Por que é que tu queres me comentar os vídeos? Estou a brincar, meu puta. Estou a brincar contigo. Me leves a mal, ó. Dez publicidades. Por que usas essas calças bué apertadas? Compra logo uma chino e faz dobras até aos joelhos. Fica bué bacano. Só que não. Epá, eu não queria nada a falar disto, mas pronto. Vou ter que te explicar, não é? Tu se calhar não tens o mesmo problema que eu, mas é assim. Se eu usar calças largas, como é que eu ia dizer isto sempre a ser exagerado? Ah, a minha jiboia toca-me no joelho. Portanto, eu tenho que ter calças justas para ela ficar no sítio, quietinha e não ferrar ninguém. E assim consigo andar normalmente. Entendido? Quanto custam as tuas tábuas? Como é que as compro? Ora, aqui está uma bela questão. É assim, vocês podem falar comigo no meu Instagram. Ou podem esperar mais uma semaninha até a minha marca ser lançada. E também podem falar no Instagram da marca. Que eu depois vou fazer aqui um vídeo a explicar isso tudo. Tintim por tintim. E pronto. Nós enviamos as cenas e tal. É fácil. Espera só mais uma semaninha para eu lançar a marca e eu explico melhor isso tudo. Está bem? Bom. O que os teus pais acham do skate? É pá, por acaso os meus pais sempre curtiram o skate e sempre me apoiaram. Também, pá, uma cena era assim. Eu amassi-lhes a pedir dinheiro para cenas e tal. Mas como eu nunca lhes peço dinheiro para nada. E eles sabem que eu tenho objetivos e sabem o que eu quero fazer. Tipo, não me chateiam a cabeça com nada. Está-se bem. Há mais alguma água com floreto sem cera do meu chique? P.S. Eu vejo os anúncios até ao fim. Antes de mais nada. É assim mesmo. Ver as felicidades. Estás-te parabéns. E agora respondendo à tua pergunta. Man. Esquece. Mais nenhuma água no mundo te dá a moca que o meu chique te dá. Nenhuma. Tenho a certeza disto. Vai-te alterar tanto. Agora, se alguma tem floreto, eu já andei nos supermercados a ver os rótulos de boé-garrafas. Eu não encontrei nenhuma. Mas, pode existir. Portanto, se vocês quiserem ir aos supermercados ver os rótulos de garrafas de nenhum jautista. Toma à vontade. E se encontrarem alguma com floreto, pá, digam-me também que eu quero experimentar. É bem como é que é a moca. Mas já sei que não se vai comparar à real no chique. Ságua dos Deuses. Não bebam. Então, curtes-te fumar canhões? Mas tu, por acaso, estás-me a ver com um cara drogado? Qual a tua meta no YouTube? Sou da Pobla. Então, a minha meta é chegar aos 11.427 inscritos. Quando chegar a essa meta, apago o canal. Deixa-me usar aqui uma frase clichê. A minha meta... São as estrelas. É chegar às estrelas. Preferias sentar numa pila e comer um bolo? Ou comer uma pila e sentar no bolo? Epá, não sei. São coisas tão agradáveis. Pás, vou escolher a primeira opção. Sentar-me em cima de uma pila e comer o bolo. Só porque não apetece sujar as calças. Fum bolo. Como te motivaste para o YouTube e para o skate? Qual a melhor dica para evoluir no skate? Manda abraço. Então, a primeira pergunta eu já respondi no Perguntas e Respostas 1. Vão lá ver. Está o link aqui em baixo. E quando dá a segunda pergunta? Pá, a melhor maneira de evoluir no skate é gostar de andar de skate e andares todos os dias. Simples. Qual rolamento recomenda? Qual roda recomenda? Qual lixa recomenda? Qual truck recomenda? Olha, rolamentos, qualquer coisa serve. Rodas, eu uso 52 ou 53 de tamanho. E de dureza, pá, as mais duras que consigas. 99, sei. E porquê perguntaste mais? Ah, lixa, qualquer coisa. E os pegs? Eu só consigo usar independent, por isso recomendo independent. Qual foi a queda que mais te doeu? Pá, o pior malho que eu já dei foi quando eu torci o colhão. Estou a brincar, não que eu torci o colhão. Pá, o pior malho, quer dizer, o malho que mais melhor, não é? Chega a ver. Não te dá-se pensar, olha, vou pôr um vídeo do malho, o agressivo que tenha dado. Vai para assistir agora. O que achas da casa dos youtubers? E que tal uma casa de youtubers skaters? Casa dos youtubers. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Pá, por um lado, temos de admitir que eles fizeram uma coisa positiva, que foi trazer bueda putes para o YouTube. Quer dizer, e daí nem sei se é muito positivo, porque não podemos esperar muitos putes que venham os vídeos deles, não é? Mas pronto. Pá, agora, mais coisas positivas. Pá, nada. Não fizeram mais nada positivo. Pronto. Ah, casa de youtubers skaters? Mano, mas tu pensas que eu gosto da festa da mangueira ou o quê? Alguma vez te chamaram a polícia? Mano, eu tenho cara de criminoso, ué? Mas por acaso, vou ter que admitir. É verdade. Mas, não é por causa do que vocês estão a pensar. Foi só por cá na ir de skate em sítios onde não devia. E vocês sabem como é que é. Se vocês já andarem de skate em street, sabem perfeitamente que o pessoal vai tripar com vocês e vão chamar a polícia. E vai ver sempre dramas, dramas da street. E eu ando de skate, mas ando sempre sozinho, porque não tenho ninguém para andar. Que faço? Então, é fácil. Fazes amigos que andem de skate também. De certeza que num raio de 10, 20 km da tua casa, encontras pessoas cá não de skate. Só se moras mesmo no cu de Judas. Depois, tu moras no cu de Judas, diz a verdade. Se morares, olha, pá, não sei. Tens que arranjar um carro ou algo isso. Como conheceste os teus amigos skaters? Já eram amigos ou conheceste-os pelo skate? Se foi pelo skate, como os conheceste? Tipo, 99% dos meus amigos já eram de skate. Por isso, ah, foi por causa do skate que os conheci. O que é que era? Eu tenho centenas de amigos. Não vou te voltar a contar como comecei cada um deles num vídeo, não é? Porque senão, nem sei quantas horas já que isto tinha. Dá para fazer para aí duas novelas e meia. Fui pôr a minha irmã de 9 anos a ver os teus vídeos. O que achas disso, mano? O que é que eu acho disso? Pá, acho muito bem. E acho que também devias pôr a tua primavera. Já agora? Li um documentário e lá dizia que o floreto não só fode o cérebro, como engorda, enfraquece as pernas e dá diarreia. Hashtag perguntas e respostas. Ah, ok. Hashtag perguntas e respostas. E a pergunta, onde é que está? Sabes o que é que o floreto ataca também? A memória. As pessoas até se esquecem de para perguntas, vê lá. Obrigado. Inspirei-me muito em ti. Já aprendi o Oli. Qual faço a seguir? Abraço. Finalmente, a última pergunta. Epá, depois do Oli, sei lá, começas a descer rampas, a dar uns gapzinhos pequenos, manobras, aparentes tipo frontside Oli, o Shobit, depois o flip e por aí fora. Ok, ah, se vocês quiserem fazer perguntas novas, façam neste vídeo aqui, nos comentários. Comentem perguntas fixe, diferentes destas e das do perguntas e respostas Zoom, de preferência. Porque senão, pá, tinha que tocar o sino agora. Olha, por falar em sino, ativem o sininho e xaué. Tchau, tchau.